O livro se chama Nietzsche para Estressados, e o que ele mais fez comigo é me causar estresse. Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Você está em mais um vídeo dessa playlist especial que eu tenho feito aqui sobre o Nietzsche. E hoje, como vocês já viram aí na abertura, eu vou reclamar um pouquinho sobre esse livro aqui, Nietzsche para Estressados, 99 doses de filosofia para despertar a mente e combater as preocupações. Mas antes de explicar por que eu estou estressado com o livro chamado Nietzsche para Estressados, eu vou pedir para você deixar aqui embaixo o seu curtir, se inscrever no canal se você é novo por aqui, dá uma conferidinha também se você já apertou o sininho das notificações para receber as novidades que eu for lançar aqui no canal e também deixar aqui embaixo o seu comentário. A primeira pergunta que eu já vou te dizer, quero que você responda aqui embaixo. Você já leu esse livro? Você já viu ele em algum lugar por aí? E pode dizer também o que você acha dele. Responde antes de eu te dizer o que eu acho dele. Bom, o livro foi lançado lá em 2011 no Brasil. Eu conheci ele também mais ou menos nessa época, se não em 2011, 2012. Mas eu lembro que a primeira vista eu achei um livro muito interessante porque eu acreditei que era um primeiro passo para um jovem estudante de filosofia conhecer um pouquinho melhor sobre esse pensador. Ler do engano. Porque, obviamente, depois eu descobri que esse é mais um livro de autoajuda do que um livro de filosofia. O que a capa talvez tente maquiar de alguma forma. E aí, quando eu comprei definitivamente esse livro, sim, eu tive uma cópia física desse livro que eu me desfiz rapidamente, eu percebi que era apenas uma tentativa de apresentar o pensamento do Nietzsche sem exatamente ser o pensamento do Nietzsche. E eu vou te explicar por quê. Se eu fosse um pouquinho mais esperto naquela época, eu tivesse estudado um pouquinho mais filosofia ou o próprio autor, eu teria percebido logo de cara no prólogo que não se tratava de um livro de filosofia. E se você for mais esperto do que eu fui naquela época, provavelmente você já sabia. Nietzsche para estressados é um manual inteligente, provocador e estimulante. Logo na primeira frase, você percebe que de Nietzsche isso aqui não tem nada. A palavra manual, para o filósofo, é algo que está distante do seu campo de possibilidades, distante do seu campo de filosofia. Porque se tem a ideia de manual, o que eu vou provar para vocês, que acaba acontecendo em muitas páginas desse livro, vocês vão perceber que o próprio Nietzsche nunca falou da filosofia dele se transformar em algo receituário, que possa orientar as individualidades ou que possa ser seguido mesmo. Sendo que ele mesmo já tinha dito lá no É Ser Homem o seguinte, Afastai-vos de mim e defendei-vos contra Zaratustra. Melhor, envergonhai-vos dele. Talvez ele vos tenha enganado. O que o Nietzsche traz aqui, entre outras coisas, é a ideia de que ele não tem que ser um manual a ser seguido, ele não tem que ser uma receita a ser cumprida, ou a vida dele não é modelo para ninguém. O que o livro aqui no começo logo já diz ser algo a se fazer. E não para por aí, o segundo parágrafo já fala, este breve curso de filosofia cotidiana. Oi? 100 páginas? Breve curso de filosofia cotidiana? E ainda ele diz, a filosofia de Nietzsche é de grande utilidade na busca de uma solução para uma série de problemas, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Bom, se eu tivesse percebido isso no começo, eu parava nessa página, fechava o livro, já tinha dado ele para alguém ou tinha desfeito dele. Coisa que eu não fiz e continuei lendo. Então o livro é organizado em 99 frases, supostamente do Nietzsche. Eu digo supostamente, não porque eu desacredite na veracidade dessas frases, e nem na honestidade do autor e da editora, tá bem? Eu digo supostamente porque o primeiro problema que eu quero pôr para vocês aqui agora, é que essas frases são colocadas como se fosse uma tradução livre do Nietzsche, ou seja, a gente não sabe qual é a tradução que ele está usando aqui, e nem se ele foi a original, ou se foi do inglês que ele tirou, e mais, que para mim é o pior, ele não cita de onde ele tirou essas frases, essas partes do Nietzsche. Isso é muito importante, eu já comentei isso com vocês, tá aqui nesse vídeo da semana passada, sobre essa questão da desonestidade intelectual, que a gente precisa evitar. Tá, Bruno, mas esse livro não é nem uma tentativa de fazer um academicismo sobre o Nietzsche, de explicar ao filósofo, é realmente um livro mais leve. Ok, esse não é o problema. O problema é tentar usar o nome do filósofo como se fosse um mecanismo de utilização da filosofia dele para uma aplicação de algo que ele não concordaria, ou pelo menos não aplicaria dessa maneira. Então, sabe, eu acho que colocar o nome dele na capa, formatar a capa, vou deixar ela aqui do lado para vocês entenderem o que eu estou falando, formatar essa capa desse jeito, chamando a atenção para o nome do filósofo, é um apelo, obviamente, de mercado, mas que eu acho, ainda assim, desonesto. Ora, Bruno, o autor mesmo não tem essa pretensão, óbvio. Eu fui lá conferir a biografia do autor, o que a editora Sestante e outras editoras que tinham publicado esse livro antes nos oferecem são informações um pouco limitadas sobre a vida dele, mas o que eu encontrei foi que ele é especialista em coach e em literatura de autoajuda. Tá, e eu nem estou dizendo aqui que precisa ser filósofo para poder entender, interpretar ou escrever algo sobre o Nietzsche. É mais naquela linha da questão da honestidade mesmo. Bom, se ele é um coach e escreve autoajuda, é preciso que esse livro seja vendido dessa forma. Calma, eu ainda vou te mostrar umas partes no livro que eu acho que são muito problemáticas e que, para mim, corrompem muito e comprometem muito o pensamento do autor. Eu sei que hoje, ao olhar para esse livro, eu posso ter um pouquinho mais de exigência, porque eu sou pesquisador do Nietzsche já há alguns anos. Eu já leio a obra dele há algum tempo, mas não é por causa disso que eu estou aqui fazendo um vídeo para reclamar de um livro que provavelmente você nem se lembre mais que existiu. Mas eu estou aqui para dizer que existem outras maneiras de apresentar o pensamento do autor que não é essa que seja tão distante daquilo que ele pensou, até mesmo, como eu já falei, desonesta. Não seria exatamente escrever um livro difícil, com palavras difíceis, que afastem o leitor do pensamento dele, mas, ao mesmo tempo, existem outras maneiras de fazer isso. E tem uma outra coisa. Eu sei que também eu, ou outros pesquisadores, talvez você que está aí, não seja o público-alvo desse livro. Portanto, a gente não vai se afetar tanto. Mas imagina uma pessoa que já ouviu falar do filósofo, que se interessa pelo pensamento dele, e aí encontra um livro de 100 páginas, que em cada página oferece um pouco do pensamento do autor, ou pelo menos promete isso, e que seja relativamente barato. A pessoa vai começar por esse livro. E provavelmente ela vai começar por um livro que vai já afetar a leitura dela, a futura do autor, e que vai fazer com que ela dê voltas ao redor do pensamento dele, sendo que ela poderia ir um pouco mais próxima. Tá me acompanhando nesse momento aqui de desabafo? Então calma, que eu tenho sim, ainda hoje, um presentinho desse vídeo pra você. Me aguarda até o final que eu vou contar o que é. Então eu selecionei algumas partes, não muitas, pra mostrar pra vocês o quanto que tem problemas aqui. O primeiro está espalhado em todas as páginas do livro. O autor cita não só o Nietzsche, mas diversos autores, mas não diz de onde tirou. Como diz Nietzsche, na cidade precisamos representar um papel... Peraí, ele diz isso onde mesmo? Em que contexto? Porque estamos muito preocupados com o que pensam de nós. Na citação 6, ele vai dizer uma coisa que pro Nietzsche é muito preocupante. Essa ideia de autoconhecimento, que ele vai usar aqui a expressão de mergulhar dentro de si, O Nietzsche, ele não entende a ideia de si, esse ego, esse eu cartesiano, ou esse indivíduo subjetivado pela modernidade, como algo pré-existente, ou algo que possa ser conhecido, ou como algo que pode ser priorizado. O Nietzsche, inclusive, separa a ideia de si com a ideia de mesmo, e ele prefere muito mais a ideia de mesmo. Não tem nada a ver com essa história aqui de autoconhecimento. O 8 aqui é um dos problemas que mais aparecem no livro, com aquela ideia de receita, né? De colocar passos no que deve fazer, de pular metas. Então, e aqui também, uma outra coisa aparece no 8, que é a ideia de felicidade. E essa ideia, ela vai se repetindo à medida que o livro vai passando. A ideia de que a gente tem que procurar a nossa felicidade, que essa felicidade está numa meta estabelecida. Nietzsche. E cai aqui em outro problema, que é citar torto a direito, passagens religiosas, e até mesmo a palavra de Deus, ou até mesmo a figura de Deus. Adeus, não importa o que você foi, mas o que será a partir desse momento. No 11, mais uma receitinha. 5 passos para aumentar a sua autoestima. E o que é engraçado, isso também acontece mais vezes, é que ele põe a citação do Nietzsche, nesse caso aqui é, Precisamos amar a nós mesmos para sermos capazes de nos tolerar e não levar uma vida errante. Ele põe a citação do Nietzsche e não se preocupa em explicar. Logo abaixo, ele põe assim, Aqui estão 5 passos para aumentar a autoestima. Qual é a relação? Você não vai me contextualizar? O 16 tem outro problema, né? É a frase, O homem é algo a ser superado. Ele é uma ponte, não um objetivo final. Aqui o Nietzsche estava num contexto de falar sobre essa ideia da superação do humanismo, do homem quanto uma ideia filosófica, científica. Ou seja, falar sobre o super-homem, ou além do homem, como a gente já falou aqui em outros vídeos. Mas aí o que o autor faz? Ele retorce essa ideia por uma coisa que o próprio Nietzsche não estava falando, que é uma espécie de cientificismo, um progresso, né? A ideia de que o homem precisa trabalhar para crescer, para se fazer, né? E ele fala, Nietzsche destaca essa semente divina, que vive no espírito humano. No 38, há mais sabedoria no seu corpo do que na sua filosofia mais profunda. Esse é do Nietzsche. Aí logo abaixo, obviamente sem explicar nada, ele põe, dicionário de linguagem não verbal. O que significa nossos gestos? Acariciar o corpo, cruzar os braços, e aí ele vai explicando um por um o que significa naquela leitura corporal que também ficou famosinha nessa época, aqui por um outro livro. O que acontece aqui, é que o autor está ensinando a gente a ler o corpo alheio, ou até o nosso mesmo, por algumas espécies de sinais ou de gestos, mas acaba indo contra o que o próprio Nietzsche está falando. Ele está falando, há mais sabedoria no seu corpo. Quando ele fala de sabedoria do corpo, ele está dizendo que o corpo, ele é capaz de aprender de diversas maneiras. Não só de aprender, como de criar, como de se manifestar, o que vai, inclusive, contra essas ideias de que os nossos sinais corpóreos, eles só dizem uma única coisa. Percebe? Então, aqui, é uma torção do pensamento do autor. No 40, ele está falando de virtude, oi, né, em Nietzsche, e ele ainda cita o Aristóteles para corroborar o pensamento dele. A virtude consiste em saber encontrar o meio termo entre dois extremos, moderação, moral, em Nietzsche? Vamos lá. 51, potência intelectual. Parece que essa tradução também tem algum probleminha aqui, né? a potência intelectual de um homem se mede pelo humor que ele é capaz de se manifestar. Quando talvez ele não tenha usado essa palavra, ou pelo menos não nesse sentido, porque aqui ele vai defender, inclusive, essa nossa capacidade de racionalizar as coisas. Quando o que o Nietzsche, ele está até criticando. Lembra da crítica do Nietzsche ao Sócrates? A 71 é meio que dedicada à ideia de beleza, de essência bela do mundo, e aí ele vai usar expressões como beleza do mundo, gratidão, lente emocional, tudo isso para dizer que o Nietzsche estava querendo nos ensinar a nos conectar com uma essência bela do mundo. 83, Nietzsche defendendo a esperança de dias melhores. E óbvio, para terminar, o 99 é quase um resumo de tudo que o livro... Leu 99 só e você já leu o livro, porque tem aqui vários tópicozinhos dos segredos de um sábio, como evite as formas de energia negativa, analise todas as coisas de ângulos possíveis, persiga seus sonhos, simplesmente faça, deseje mais do que tudo no mundo o que você quer que aconteça, busque a excelência, Aristóteles, em tudo o que você faz, corra atrás dos seus objetivos. Bom, eu acho que você já entendeu porque que esse livro me estressou tanto. E se você quer conhecer mais sobre o Nietzsche, tentar comigo decifrar esse filósofo, eu tenho várias opções para vocês. Vocês podem me acompanhar aqui na playlist de vocabulário nietzscheano, eu vou deixar aqui em cima nos cards para você ver. Eu estou passando pelos principais conceitos do Nietzsche, indo ao texto, citando de onde eu estou tirando. Também você pode me acompanhar aqui nesses últimos vídeos que eu tenho lançado sobre o Nietzsche, sempre aos domingos. E também essa novidade aqui do canal, que é a newsletter, essa lista de e-mails que você pode se cadastrar aqui embaixo e toda semana você vai receber um conteúdo diferente sobre o Nietzsche. Já tem cinco conteúdos que você pode pegar se você já cadastrar aqui embaixo nesse primeiro link da descrição do vídeo. E essa semana sai mais um. E dessa vez eu vou deixar na surpresa, porque o objetivo do conteúdo da newsletter dessa semana é fazer você desestressar, já que esse vídeo me estressou bastante. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a sua presença comigo até aqui. Não se esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários e também curtir. Compartilhe esse vídeo com alguém que já leu esse livro ou já te mostrou esse livro. A gente se vê numa próxima. Dá uma olhadinha nesses vídeos aqui do lado. Tchau! Tchau!